Nete, oi? O bicho pegou. Eu acho que o Álvaro bebeu. Eu acho, não tenho certeza. Desde de manhã o Álvaro já estava ansioso. Quando ele aproveitou para ir para a rua, deu no que deu, bebeu. Não acredito que ele fez um negócio desse logo hoje. Vou ter que atender a mesa, porque não tem... A partir do momento que ele se embriagou, ele não vai mais fazer a parte dele. Ele abandonou o salão. Cheguei, desculpa a demora. Vamos comer a sugestão do chefe? Fiquei igual a Baratatão, que eu subi e descei e não fazia nada. Para a situação não piorar ainda mais, Juliana deixa a cozinha e vai socorrer o salão. Mas a bagunça só aumenta. Ô, Léo, lá na mesa é cheio de prato. E você aqui embaixo. A Ju pediu para me calenar com as coisas panetas. Não vai parar, deixa eu fazer nada. Não volte para aqui não para pegar o prato meu. Dá licença. Você clama diretamente com ela. Você não vai falar nada para mim não. O salão também passa por maus bocados. Meu nome é Álvaro Ramos. O cachorrão pode chamar de baiano. Você já viu um restaurante chegar numa mesa com um copo desse jeito. Ô, sou baiano. Fá, fá, fá. Fá errado. Você falou. É um c******, porque fora comprar, tem que fazer tudo. Eu faço, senão essa m**** não estava aberta. Tá m**** aqui. Ninguém faz o que eu peço. Eu sou um palhaço aqui. O que você está falando comigo? Eu não falei. Eu abri o coração. Aqui é a m**** da p**** do copo de vidro. Que ninguém põe nesse c******. Aí dá copo de plástico. Se bem que eu dei. Mas ninguém abriu essa m**** que eu comprei. Você vai servir copo sujo? Você nem vai passar na água dos copos? Vou, vou sim. De fazer esse jeito comigo? De fazer essa palhaçada? Em frente das pessoas que estão esperando comida? Confira. E eu não sou b**** nenhuma. Eu assumo. Começou a xingar. Eu não respeitava mais ninguém. E aí estressou todo mundo. E bebê? Não. Parece. O que que foi, Álvaro? Você foi beber hoje? Você quer acabar com a nossa vida terminar e fechar a ideia, né? Quem não está entendendo é você. Eu estou falando sério. Hoje não é a gente que você aprontar. Faz o serviço. Eu estou fazendo o meu. Você que não está fazendo o seu. Quando ele fica assim, ele fica completamente diferente. E aí vê ele daquele jeito, é como se meu mundo tivesse saído. Ele abandonou o barco. Deixou a gente nadando sozinha. Vamos continuar nosso trabalho. Vamos comigo, por favor. Acontece às vezes isso aí? Que perde o controle, o cachorron? Sempre é pronta. A Ju, coitada, desfalse. Agora se for falar com a minha esposa, é fim de casamento. É muito difícil. Meu filho está preocupado se o pai vai beber ou não. Ele ama as crianças. As crianças são apaixonadas por ele. Mas quando acontecem essas coisas, dá vontade de desistir de tudo. Jô, vem cá. Fica com o coelho. Deve ser forte. Vamos tentar ajudar ela a mudar isso? Vamos, precisa muito. Você que ele precisa, ele tem problema. Então... É uma fraqueza. Ele é que lhe fala. Não é você. Deixa ela no mundo dela hoje. Vamos fazer um resto, né? Fechado. Vai lá. Trabalho. O Jacão, ele me socorreu ali no momento difícil. Foi um conforto. Vamos fazer um certo certo. Eu não quero aqui. Vamos fazer um certo certo. Buradačia da história.